Veja, eu acho que se nós compararmos com outros países e com o passado, nós avançamos. Depende do que você entenda por democracia. Mas você entender que é uma forma de governo pela qual os cidadãos são os que escolhem quem vai mandar, que tem prazo limitado, tem alternância de poder e isso se dá num clima de liberdade, você avançou bastante no Brasil. Se você olhar para o outro lado, a forma pela qual essa opinião se manifesta, os partidos, é mais complicado. Nós tivemos uma fragmentação partidária que não corresponde a valores. De alguma maneira, houve um quase paradoxo que os partidos são agregações de interesse de pessoas, não todos, mas uma boa parte, frágeis e, por outro lado, um sistema político no qual o Congresso é forte. E quando os presidentes não tomam em consideração o Congresso, eles têm dificuldade para governar. E quando eles querem governar como os partidos, eles... Escapa das mãos. Você não sabe quem é o partido, porque é que é. E deu nesse que no começo se chamava de presidencialismo e coalizão e que virou de cooptação. O Dakar toma lá com base puramente em interesses. Não depende do ângulo, mas historicamente eu acho que nós avançamos razoavelmente. E se você comparar com outros países, você vai ver que nós estamos sofrendo também de um mesmo processo que se chama a crise da democracia representativa, que se junta a essas fragilidades que eu mencionei e que não são especificamente nossas. Que derivam do quê? Das mudanças tecnológicas, das novas formas de comunicação e das dificuldades que os partidos têm de se adaptarem a essas circunstâncias. Não é só aqui, mas isso se soma o resto. E aqui ainda tem o outro lado, que é que foi a enorme devastação produzida pela corrupção e pela descoberta de que ela funcionava como um pilar do poder. Bom, o que está em jogo para os partidos é um pedacinho maior ou menor de influência no Estado. Muito menos está em jogo o que é essencial, ou seja, qual é o rumo, qual é que nós vamos. Mas está. Mesmo que os atores não estejam assumindo a participação direta nesse processo, eles estão. Por quê? Porque o mundo está mudando com muita velocidade. E se nós não acertarmos o nosso passo, nós podemos ficar fora das nossas chances de nos transformarmos realmente num país mais decente. O que é um país mais decente? Com menos desigualdade, com mais correção nas práticas e que esteja contemporâneo, ou seja, que esteja ligado ao que está acontecendo nessas transformações materiais e morais do mundo. Está em jogo isso. Mas, no fundo, está em jogo muito mais um processo, digamos, usar uma palavra exagerada, de nossa participação na civilização contemporânea. Você tem um momento, que não é só aqui, que é de incerteza muito grande, que eu não creio que aqui vá ocorrer, mas pode acontecer. O que? O que? Tendências mais autoritárias. Mais em função do mal-estar dos costumes do que de uma questão relativa às instituições. mais. Mas está se vendo que essas questões estão se aflorando a todo instante aqui no Brasil. E, em certos aspectos, isso é preocupante. É preocupante. Ele não se pode nunca dar com garantido que as coisas não vão piorar, podem piorar. O Luís Guimarães, que foi o grande líder da redemocratização aqui, ele dizia, vocês estão se queixando do Congresso atual? Espera o próximo. Dizia com alguma ironia, não é sempre assim, mas há um risco assim. Veja na Europa, em países, Áustria, quase que vai para um lado bastante de direita. Você tem na Polônia, na Hungria, e tem nos Estados Unidos também. E isso pode acontecer. Eu acho que, no nosso caso, é menos provável. Por quê? Porque aqui as questões sociais são mais visíveis. E as pessoas estão mais preocupadas com elas do que com as outras questões comportamentais. Mas isso é uma opinião instantânea. Nunca se tem certeza em matéria de política. Então, a gente deve estar sempre atento. O lema do passado era o curso de liberdade e a eterna vigilância. Tem que ser vigilante. Eu acho que, no geral, é. Mas os políticos, em geral, imaginam que é mais conservador do que ele é. Pega, por exemplo, o que acontece nas novelas de televisão. Elas são menos conservadoras do que os discursos dos políticos. E o discurso político é conservador porque ele supõe que, sendo conservador, tem voto. Eu vou dar um tema candente aí. Droga. Os partidos têm horror a discutir esse assunto. Eu entrei nessa discussão há muitos anos. O próprio meu partido ficava sempre apavorado. O que é que eu vou dizer? Porque tem medo. Tem medo de quê? De perder voto. Parte do pressuposto de que tocou nesses temas, perdeu. Então, os partidos preferem, aspas, não tomar partido sobre as matérias que são as matérias mais cruciais. Mas preferem não tomar partido. Mas acabam sendo obrigados a tomar partido. Veja agora. O que está havendo em função do narcotráfico, não sei o quê, internacionalização do crime. Vai ter que tomar posição diante disso. Então, eu acho que, apesar de que a opinião, em geral, e em toda parte, é conservadora, a imagem que os políticos formam também aumenta esse conservadorismo. Porque tem medo de contrastar. E você tem que contrastar para poder avançar. Primeiro, vamos falar sobre o espectro ideológico. A nossa ideia de espectro ideológico, ela deriva do que aconteceu no século 19 e 20. Ou seja, você tinha uma sociedade estruturada, com classes sociais coesas, que tinham uma certa durabilidade. As mudanças na estrutura econômica eram relativamente lentas. Não tanto, mas relativamente lentas. E você podia ter uma correspondência entre o pensamento político e a posição na estrutura de classes. E isso foi desaparecendo. Você vai ter hoje, não é que desapareçam as classes, mas o peso delas na definição do comportamento, ou às vezes até mesmo do pensamento, esmaeceu muito. E nós continuamos pensando em esquerda e direita. Entendendo por direita os conservadores e por esquerda os revolucionários. Bom, revolução provavelmente não tem visível. E hoje o pilar no passado do comportamento revolucionário, mesmo que fosse para criticá-lo, era a União Soviética, desabou. Hoje é a China, que não disputa a forma de organização da produção, é capitalista. Disputa outras coisas, o controle do poder central, esse tipo de questões. E não obstante, nós continuamos pensando aqui em termos de esquerda e direita. Então, quando você pergunta o espectro ideológico, bom, eu diria que o PSDB, hoje, continua sendo um partido de centro, o que quer dizer que não tem muita posição definida. Mas é que o espectro foi desaparecendo. E o novo espectro é formado pelo quê? Políticas identitárias. Veja nos Estados Unidos. A questão do gênero, a questão de raça, muito mais. E o que qualquer partido brasileiro fala sobre isso? Nada. Como é que eu vou colocá-lo diante das políticas identitárias? Elas contam. Elas são tudo? Não, elas não são tudo. Qualquer país tem áreas que não são só identitárias. Interesses que são do conjunto da sociedade, ou de segmentos da sociedade. Em geral, os partidos, todos vão dizer mais ou menos a mesma coisa. No governo, que a questão é essa, as diferenças do que se faz não são tantas. Só dois tiveram, três agora, mais ativos. O PT e o PSDB. Bom, os outros são de transição, não sei o quê. Uns acentuam um pouco mais se atrasarem, outros menos. Política econômica não é tão diferente. É boa ou é má? Tem momentos em que são boas políticas e más políticas. Wrong or right. Mais do que left or right. Mas, de qualquer maneira, se eu for responder a sua pergunta, no espectro brasileiro, é um partido que não é do capital e que não chega a ser do trabalho. Então, fica um pouco entre les des manques de balance. Quando um partido ganha e o PSDB ganha a eleição em São Paulo, no Brasil, ele tem a maioria. E a maioria é de pobres no Brasil. Quando o PSDB é o partido dos ricos, não pode ser. Porque quem for partido estritamente dos ricos não vai chegar lá. Vai perder. O povo sente, mais ou menos. É difícil chegar lá. Então, disfarça. Bom, no caso do PSDB, tem uma característica. Ele é mais democrata do que os seus competidores. PT e agora Bolsonaro. Bolsonaro é reacionário. Eu não sei o que ele pensa. Eu disse recentemente. Eu não sei nem se pensa. Bom, mas como é que ele se apresenta? Isso é raro no Brasil. Ele quer ordem. E acha que a violência é necessária para coibir a desordem. E isso não entra no espectro dos partidos liberal conservadores. É mais a direita do que isso. Bom, o PT não é assim. O PT aderiu progressivamente a uma visão mais democrática. Qual é a diferença política, de ideologia política entre o PT e o PSDB? O PSDB não é um partido que tenda a ser hegemônico. Ele não deseja, não crê que ele pode resolver as coisas sozinho. O PT acredita que pode. É uma espécie de Gramsci lido por Lênin. Se eu tiver o controle dos valores, pelo meu controle total, eu vou impor esses valores. É mais uma questão de tonalidade política. Enfim, ser mais autoritário, aceitar mais a diversidade ou menos a diversidade. O PSDB aceita mais a diversidade. Ele é mais diverso e aceita mais a diversidade. O PT também é diverso, mas aceita menos a diversidade. Quando ele faz a aliança, ele quer comandar a aliança, não aceita participar do poder. Essas são as distinções que eu vejo por aí. Mas todos vão ter que falar uma linguagem, os que quiserem ser majoritários vão ter que falar uma linguagem que toque no povo. Não pode ser uma linguagem do mercado. Há outros partidos que têm uma linguagem mais de mercado. O PMDB não é nenhuma coisa nem outra. Ele tem uma linguagem de eu sei mexer com a máquina. É o partido do Estado, como foi a Arena, como foi o PSD antigo, do tempo do Getúlio e anterior, que era contra a UDN, porque ele dizia que a UDN era dos ricos. Não era, era da classe média ilustrada, era mais democrática. Enquanto que o PSD era mais dos que manipulavam a máquina. Hoje é o PMDB quem manipula a máquina. Tem maioria dos governadores, sabe como é que faz a fisiologia do poder. Se interessa mais pela fisiologia do poder do que por objetivos do poder. Tanto o PT quanto o PSDB têm mais objetivos do poder. E agora vem essa coisa que para nós não é a primeira vez. Nós tivemos partido de direita, aberto. Eu não sei se Bolsonaro pode ser chamado de direita, mas ele é reacionário. Uma coisa extrapola até esse leque que nós estamos falando aqui. O pensamento liberal sempre foi frágil no Brasil, o liberal clássico. Bom, você não se esqueça que o Marx queria que o socialismo fosse herdeiro do liberal, do liberalismo. Mas não era do liberalismo econômico, era do liberalismo político. Aqui, os que foram liberais são no liberalismo econômico e conservadores. Não só comportamentalmente, como também politicamente. Eu acho que o liberalismo político é um ingrediente importante, que é aceitar o outro. A diversidade é beira democracia. Não há democracia política que se instaure de uma maneira mais estável sem que haja algum componente liberal. Mas é no plano político. E aqui, não. Quando as pessoas dizem que é liberal, o mercado resolve tudo. É isso. O mercado não resolve tudo e, em um país como o Brasil, menos ainda, por causa da diferença de renda e tudo mais. Mas mesmo que não seja assim, em qualquer país do mundo, o mercado não funciona se não houver Estado. Se o Estado não garantir regras. Então, eu acho que a gente tem que ver aquilo aqui. Faltou muito liberalismo no Brasil. Nunca houve a incorporação do liberalismo. O nosso conservadorismo, ele é antiliberal, porque ele é autoritário. A nossa matriz é patrimonialista, é corporativista e é clientelista. Mais recentemente, eu acho que se tornou mais claro que o corporativismo é um problema sério no Brasil. E que ele é um impedimento da democracia, entendendo-se por democracia, medidas que atendam à maioria. Por quê? Porque o corporativismo, ele se veste de povo para defender a parte. E faz isso muito bem. Qualquer mudança que você queira no Brasil, você vai dar de cara com o interesse estruturado de uma corporação, ou de mais de uma, que vai sempre dizer, nós somos os mais pobres, é para nós, contra o capital. E, na verdade, são bem aquinhoados dentro da distribuição do... Nem todos, mas muitos estão bem aquinhoados e o que querem é preservar seus interesses corporativos. E se vestem como se isso fossem interesses da maioria, não são. Se você olhar o que acontece no Brasil nos últimos anos, você vai ver que houve uma imensa participação dos partidos, dos sindicatos e até dos municípios no fundo público, no orçamento. Todos passaram a dar uma dentada no orçamento. Nós temos, mais ou menos, eu creio que são 5.300 municípios do Brasil. Bom, uma boa parte desse município vive do quê? Do fundo de participação. Como havia o fundo sindical, o fundo de... A lei recente parece que está querendo acabar, não é? Como agora criaram o fundo dos partidos. Quer dizer, a ideia é, olha, nós temos que pegar um pedaço do bolo público para nós, como parte. Mas nós podemos porque nós somos uma parte que é fundamental para o país. Então, isso, no fundo, é uma visão bastante corporativa que se mantém. Antidemocrática. Antidemocrática. Isso não é posto na arena política. Não aparece assim. Então fica nessa discussão se é liberal ou não. O que é o impeachment? Veja, todo impeachment é uma violência. Eu fui assistente de dois. O do Collor e o da Dilma. Não foram diferentes. O processo é o mesmo. As regras são as mesmas. O império da lei. E a lei exige que você tenha uma razão formal para poder sofrer o impeachment, etc, etc. Na verdade, o impeachment, esses dois ocorreram por quê? Porque os governos perderam a capacidade política de governar. Começa a parar. Não toma decisão. A sociedade fica nervosa, se manifesta. E você vê, além disso, tem irregularidades formais e faz o impeachment. Nos dois casos é um processo traumático por quê? Você tira alguém que teve o voto e vai votar outro, que é o vice, que também teve voto naquela mesma chapa, mas o povo não sabe, não prestou atenção. E quando você faz o impeachment, em geral, aqueles que votaram e continuam fiéis ao presidente que vai sofrer o impeachment, estão contra o vice-presidente que vai ser beneficiado pelo impeachment. Então, é um desaguisado muito grande. Eu fui ministro de um governo que foi fruto do impeachment, que foi o Itamar Franco. O próprio presidente se sente inseguro, porque ele não veio diretamente do voto para ele. No caso do Itamar, o Itamar tomou as previdências necessárias para unir o máximo que ele podia. E também, nós resolvemos a questão da inflação, o que deu um certo gás ao governo. O governo atual, produto do impeachment também, uniu menos do que o governo do Itamar. E a pessoa impeachada, no caso, tinha um partido, que era Dilma. O Itamar não tinha um partido. Então, eu digo, o Collor não tinha um partido. Então, é diferente, porque a resistência é maior. A aversão que se pode propagar tem mais força e tal coisa. E o presidente atual fez uma função de modificações. Ele mudou a lei da questão sindical. Ele fez a lei do teto para disciplinar o gasto público. Ele mudou a lei do petróleo. Ele mudou a lei da questão do ensino secundário. Coisas muito difíceis de passar. E não teve benefício político. Isso não foi capitalizado. Porque são temas mais árduos para serem aceitos e porque não houve voz para explicar isso. No caso da inflação, com o plano real, você não só enfrentou um problema grave e que teve benefício imediato para a população, como nós falamos, usamos a palavra para explicar e ganhar ao mesmo tempo o apoio. Isso aqui agora está sendo feito em um congresso. É a frio. E a sociedade que é beneficiária de muitas dessas medidas, se não de todas, não sabe. Falta conexão política. Porque a liderança não foi capaz de colar na sociedade. Mas sempre esses processos de impeachment são traumáticos, são difíceis. A razão pela qual eu, pessoalmente, sempre posteguei o que pude. Eu nunca fui ardoroso defensor do impeachment. No caso do Collor, eu fui dos últimos a aceitar a necessidade. Diga-se de passagem que o Ulisses Guimarães também. Nós fomos dos últimos a concordar. Bom, não tem outro jeito. Agora também. Você só concorda com os irmãos e não tem outro jeito. Se não houver o impeachment, é pior, porque não está governando mais. E é sempre traumático. É sempre difícil. Mas é o mal do sistema presidencialista. Porque se fosse do parlamentarismo, cai o governo. Não tem maioria na Câmara, cai o governo. No presidencialismo, a maioria é forçada ou tende a desaparecer. E o governo não vai cair. Tem que sofrer um processo. É uma deficiência da forma de organização geral do poder. Mas o que isso vai fazer? É o que aconteceu. E depois de alguma irritação inicial, as coisas vão se acomodando. Tá, é golpe, é golpe. É golpe. As libertades estão aí. Os partidos estão aí. As eleições estão aí. Não foi golpe. Foi traumático. O primeiro é como é que nasceu o PSDB. Eu fui parte desse processo lá. Eu era líder do PMDB na época. No processo da constituinte, nós fomos verificando, alguns de nós, de que a forma de organizar o sistema partidário no Brasil era insuficiente para entrar numa nova etapa da democracia. O PMDB era um agrupamento que se formou de vários setores para lutar contra o autoritarismo. Na constituinte, ele se fragmentou. Nas questões concretas, a principal das quais foi a reforma agrária. Mas não foi a única. E o governo formou o centrão, nós ficamos contra, não sei o quê. Uma parte foi pro centrão, outra não foi. Então, nós precisamos ter um pouco mais de consistência para poder governar. Se você for ler o primeiro programa feito do PSDB, ele diz que ele é mais, vou usar uma expressão que não é verdadeira, mas privatizante, digamos assim. Ele aceita o capital estrangeiro. Põe limites, mas aceita. Não sei o quê. Porque, na época, era novidade. Bem, com o tempo, o PSDB foi pro governo, procuramos dar um certo rumo. Como nem sempre o PSDB, como partida, ou seja, os deputados e senadores, estiveram de acordo com o governo. Quantas vezes eu os chamei para dizer, olha, eu sei que nós vamos ganhar a votação, porque vocês têm medo do governo. Mas vocês não vão defender. Porque vocês têm medo do PT também. Vão achar que nós estamos fazendo uma coisa errada, no íntimo. Então, ficou meio troncho, meio difícil para o PSDB. Bem, no caso atual, o PSDB apoiou, é verdade, o impeachment. Agora, ele não participou, ele não participa até hoje, ele não é dono do poder. Nunca foi. O poder atual, se é que tem algum dono, é o PMDB. E o PSDB foi se encolhendo no governo. Eu nem sei quem são os ministros do PSDB que estão lá hoje. São de Estado, na verdade. Quem? Luísa. Luísa, por exemplo, é uma pasta de Estado. Não tem peso político, partidário. Funciona como Estado. Defesa e Itamaraty não são funções de partido. Tanto que o PPS saiu do governo e deixou o Raul Jungmann lá. Qual é o outro ministro? Que ministro do PSDB tem peso no governo? Não tem. Isso quer dizer que o PSDB não apoia as medidas do governo? Tem apoiado. Tem apoiado. Até porque, eu acho até que errou. Ele devia ter apoiado com mais ênfase várias medidas. Ele ficou um pouco acanhado nas reformas, por exemplo. Coisa que ele já tinha feito antes. O legado é uma coisa curiosa. Primeiro, uma ideia americana do legado. Nem temos muita consciência do legado. Mas é uma coisa... É mais dos governos que dos partidos. E, às vezes, é das pessoas mais que dos partidos. No caso aqui, o legado vai ser capitalizado pelo PMDB. Será que vai ser? Porque o legado só vira legado, ou seja, uma coisa positiva, se você for capaz de dar um sinal de que isso é bom. O governo tem feito muita coisa boa e a população não sente como boa. Por quê? Porque a população está apertada com outras questões. A principal das quais é emprego e renda e segurança. O que a população sente no dia a dia? O povo. É emprego, renda, segurança e a incompetência dos serviços públicos. Às vezes, injustamente. Você faz pesquisa de opinião. O que está ruim no Brasil? Saúde. Saúde. Quando você olha na linha da história, a saúde melhorou muito no Brasil. Muito. Todos os indicadores. Esperança de vida, mortalidade infantil, acesso aos médicos, gratuidade do tratamento. Tudo melhorou. Mas a população não sente como se tivesse melhorado. Agora, voltando ao tema, mudou a lei do petróleo. Por quê? Porque a lei que fizeram do petróleo levou a Petrobras a quase falência. Porque exageraram no componente nacional, exageraram na participação direta da Petrobras e tal e coisa. Isso é bom para quem? Para o país. E o país vai beneficiar o tempo a todos. A Petrobras está se resgatando. Bom, mas a população não reage a isso. Porque isso não foi politizado, não foi transformado em alguma coisa que eu fiz, é bom, é bom para você. E você fez junto comigo. Você fez junto comigo, hoje é tão importante para fazer. E como as coisas estão sendo feitas a frio, é o Congresso que a gente está fazendo, e como a função da mídia é de desconstituir, não é de constituir, ela todo dia está dizendo o que está errado, nunca diz o que é bom. Nem vai dizer. Bom, o político tem que dizer. Os que dizem, beneficiam, pega a Bolsa Família. O Lula foi capaz, o PT fez isso. Transformou uma coisa que começou no meu governo, com o Bolsa Educação, Bolsa Escola. E transformou num legado, o que é uma coisa positiva, e eu é que fiz. Fez também, mas não foi só, e continuou sendo feito. Mas o que continuou sendo feito, desapareceu. Porque faltou a linguagem. E política é isso, é você transformar em alguma coisa que tem valor para o outro. A intervenção no Rio foi uma decisão do governo. Não foi uma imposição militar. Enquanto eu perceba, houve até muita resistência. Por quê? Porque os militares já foram várias vezes acionados, atuaram, eles em geral são disciplinados, têm competência, mas também sabem que isso é um processo longo e que não se resolve com um espetáculo. Não é um ato. E, portanto, é melhor ter políticas de mais longo prazo. Entre as quais, a questão do que fazer com a droga. Tão importante quanto o uso da droga, ou a venda de droga, que se formou no Brasil, que é a necessidade da violência para garantir o território. E a militarização, a forma de armas, arma, na mão dos narcotraficantes. Dizem que tem mais de 10 mil fuzis no Rio de Janeiro, na mão de quem não sabe usar. E mata mais ou menos a eles. Então você tem um tremendo problema grave que está aí. Bom, esse da arma é um problema dramático que mata pessoas, está morrendo. E eles estão se beneficiando aos narcotraficantes que estão ganhando dinheiro. Bom, minha posição é conhecida. E não é só minha, é crescente no mundo. Você tem que lidar com o problema de droga, que é um problema sério, de outra maneira. Não adianta você achar que com repressão você vai resolver. Tem que entender que tem que distinguir. Tem gente que é viciada, tem gente que é usuário, é recreativo, não sei o quê. Tem droga que você usa de manhã até à noite, tem outra que não. Todas as drogas fazem mal, mesmo a maconha. Se você acordar tomando maconha e dormir tomando maconha, você vai mal, você vai ficar doente, vai ficar com o seu cérebro afetado. Se você de vez em quando tomar, não é que eu estou decredindo isso não, cocaína, terá menos efeito do que você tomar todo dia a maconha. Eu perguntei lá em Portugal por que vocês trataram todas as drogas de uma maneira só, as que são fortes com as fracas. Porque não é forte, não é fraca. Depende como usa. Então, tem que mudar, tem que discutir esse assunto. Veja que foi feito com cigarro. Cigarro também faz mal, produz câncer e faz mal. Tem vários efeitos negativos. Houve discussão sobre proibir cigarro. Não venceu, venceu a outra. Como é que foi lidado, ou está sendo lidado com o problema do cigarro? Campanha contra. Tirou o glamour do cigarro, que era muito grande. Mulher apareceu na televisão fumando, maravilha. Ou o homem a cavalo fumando. Isso acabou e todo mundo é contra. Hoje é difícil ser quase fora da lei quando vai fumar. Porque a sociedade começou a cercear. Tem que fazer alguma coisa semelhante com a droga. A droga no Brasil é livre na mão do traficante. Mas ela é livre. Todo mundo tem acesso à droga. Ela é contra a lei, mas o pessoal tem acesso à droga. Bom, e você tem que regulamentar crescentemente esse uso até reduzir, reduzir, reduzir. Não é fácil. Não é um problema que você resolva de uma vez só. E não é uma coisa simples. Porque o Brasil tem 210 milhões de habitantes. Não é Uruguai, não é Portugal. Você tem que experimentar, tem que ver, não sei. Não é uma coisa simples. Mas o que chegou no Rio de Janeiro é a violência muito mais do que a droga. As pessoas têm medo de morrer porque bala é perdida. Eu nunca fiz intervenção porque a intervenção paralisa o Congresso, paralisa a reforma. Paralizou já. A Previdência não pode haver. Então fica na suspeita. Será que o governo fez isso porque queria isso ou foi por causa da situação dramática do Rio? Eu vou admitir que foi por causa da situação dramática do Rio. Mas teve esse efeito. No meu interventor. O interventor podia ser civil ou militar. A GLO é outra coisa. Garantida da lei da ordem é você chamar o Exército, as Forças Armadas para ajudar porque é muita bagunça. Aqui não foi isso que foi feito, não. Foi uma intervenção para mexer no secretariado do governador e colocaram um general. Por que colocaram um general? Pelos atributos positivos das Forças Armadas, porque acham que votando um general ele vai ter disciplina, vai ser capaz de interferir na Polícia Militar, mas podia ser um civil lá. Então é uma coisa complexa. Quando os governos estão enfraquecendo, eles põem como símbolo militares. A gente fez isso também. Entrega a militares. Por quê? Porque os militares têm mais capacidade, a população confia em que eles estejam mais em isenção de corrupção e mais capacidade. Não é a fraqueza dos militares, é a fraqueza dos governos que chamam os militares. Qual é o risco? É da utilização para fins políticos dos militares, que não gostam disso. Nós estamos aqui, tem que ver o que vai acontecer no Rio de Janeiro. Eu entendo que a situação de violência é de tal ordem que é preciso fazer alguma coisa. Mas será que a garantia da lei da ordem já não era suficiente? Talvez não fosse. Por quê? Porque uma das causas da disseminação da violência do narcotráfico é a corrupção. E as polícias são altamente corruptas, é o que dizem. Então tem que mexer na estrutura policial. Não foi só o Luciano. Eu sempre apoiei a Marina, a formação da Reino, a mesma coisa no Renova Brasil, o Agora, o Raps. Sempre você vai me ver favorável, tentando aprender com eles e tal, porque eu acho que é importante. Importante não só... É muito difícil, eu sou realista. É muito difícil que um extra partido ganhe as eleições. Mas eles dinamizam, arejam a vida política partidária. Tomaram agora o Luciano, que eu sou amigo dele, eu gosto do Luciano. Eu acho bom que pessoas como o Luciano se disponham a ser candidatos. Eu nunca disse que eu ia votar no Luciano que ele devia ter o apoio do PSDB. Nem sei se ele não é do PSDB. Eu disse o que eu digo de outros também. Agora, eu lancei vários candidatos à presidência. Estou assustado com a minha volatilidade. Dizem que eu tinha lançado o Pedro Parente, que me mandou até um recado para mim. Ele faz tudo o que eu quiser mesmo sem candidato à presidência. Eu não quero. Eu não estou lançando o Pedro Parente. Um que eu não me lembro de conhecer, que é o Rocha, não sei de onde. Outro dia, até porque eu me encontrei... Eu gosto do Haddad, me dou com o Haddad. Bom, jantei com o Haddad, me encontrei com ele. Mas não é a primeira vez. Já disseram que era para isso, para aquilo. Quer dizer, o que é isso? A sociedade também está querendo alguma coisa. Então, ela está me usando para dizer que tem um caminho, que eu estou propondo tal coisa ou qual coisa. Acho difícil, na situação em que nós estamos, que haja espaço nessa eleição para alguma coisa que não seja a partir dos partidos tradicionais. Mas acho que esse partido tem que mudar. Inclusive o meu. A sociedade mudou bastante. Talvez indiretamente em função do que aconteceu com a corrupção, que a Lava Jato demonstrou que era muito espraiada em vários setores estatais. Agora, minha opinião nessa matéria é a seguinte. É verdade que houve uma espécie de controle de setores do aparato produtivo do Estado por partidos e para fins eleitorais e tudo mais. Mas também o setor privado entrou nisso. Então, não pode ser verdade. Não. E que isso foi, na verdade, fomentado pelo governo e pelos partidos do governo, que desse processo se beneficiaram. Mas houve indiscutivelmente, a partir daí, talvez uma aceitação maior da necessidade, da possibilidade de privatização. A Petrobras é um caso à parte, porque a Petrobras está sendo recuperada. Eu acho que eles mesmos vão ter que definir o que é a sua área central. Aquilo que foi imposto na Petrobras e que prejudica a Petrobras. E já houve um pouco de transferência na petroquímica. Porque a tendência é você concentrar mais no core group, no coração do que interessa a Petrobras. Então, é isso que provavelmente o Geraldo Alckmin concordou, dependendo do que a Petrobras ache que vale a pena se livrar disso ou daquilo. Se você pegar a Eletrobras, é uma loucura. A quantidade de empresas que compõem o complexo de Eletrobras, a irracionalidade disso é gigantesca. Porque cada empresa tem uma diretoria, um conselho, numiações, numiações, numiações. O custo disso é muito alto. E a sociedade percebeu isso. Agora, eu nunca fui privatista. Eu acho que nós temos que ter equilíbrio nessa matéria. Em alguns setores, convém, a meu ver, que o Estado tenha uma voz. Eu sempre fui favorável a que não se privatizasse o Banco do Brasil. E nem a Petrobras. A Petrobras que tem que sofrer é concorrência. E ela tem que funcionar como uma corporation, como uma empresa que vai render benefícios para os seus acionistas, que é o próprio Estado e os que mais venham a ser, e não para os partidos. A Caixa Econômica é teratológica, patológica, porque ela está quebrada, se for ver direitinho. Porque aí os partidos usam a Caixa Econômica, usaram a Caixa Econômica extensivamente. E você já tem o Banco do Brasil, é uma duplicidade de atividades. Então tem que olhar. Mas não é por razão ideológica, no meu caso. É por razão pragmática, prática. Como é que isso dá mais efeito para a coletividade. Eu não sou anti-estatizante por alma, nem privatizante por alma. Acho que tem que ter um... nem estatizante, por sua vez. Tem que examinar com atenção. Veja o caso das telefônicas. Nós fizemos a privatização das telefônicas. Bom, mas nós criamos uma agência, que era a Anatel, que deveria controlar o quanto as telefônicas renderiam para o povo, como controlariam a vontade do governo de aumentar a tarifa sem parar, tinha que respeitar o contrato, etc, etc. Hoje ninguém nem fala mais na Telebrás. Ninguém nem fala. Porque as telefônicas bem ou mal funcionaram. Competem, não sei o quê. E nós tivemos uma transformação radical no nosso meio de comunicação. Seria possível fazer isso nas mãos do Estado? Dificilmente. E passou. Ninguém hoje está pensando em voltar atrás e estatizar o sistema de comunicações. O que foi o que aconteceu? Em 2006 havia ali, a pressão do PT era muito grande e um certo marquetismo. Às vezes os marqueteiros vão mais longe do que deveriam ir. Eu acho que os políticos precisam tomar cuidado também. não podem transformar tudo em marquetismo. O Geraldo não é do estilo marqueteiro. Não é do estilo marqueteiro. Naquele momento, a meu ver, foi um engano, um erro. Foi um erro. Porque na verdade havia uma crítica implícita às políticas anteriores. E não dá certo isso. Você deve ser o que você é. Você pode até voltar atrás. Você volta claramente atrás. Olha, errei, fiz não sei o quê. Mas não... Como agora, eu gosto do termo. Não adianta nada o PSDB fingir que não apoiou o impeachment. Porque apoiou. Não adianta nada dizer que não apoiou essas reformas que ele fez. Porque apoiou. Tem que dizer que fez porque eram necessárias. Você pode discutir depois. O outro acha que não é necessário. É do jogo democrático. Você tem que ter convicção. Primeira coisa. O que eu já disse aqui é verdade. Esse processo alcançou quase todos os partidos. É ruim. É negativo. Segundo. Mudou a qualidade da corrupção. Corrupção, dizem por aí, sempre houve. É possível. Não posso dizer que no meu governo não tenha havido corrupção. O que eu posso garantir é que não houve a transformação da corrupção em um pilar da política. Eu sempre fui contrário. Você nem sempre tem poder suficiente para afastar os que são acusados. Porque o jogo política é verdadeiro. Mas você tem que ter uma política contra. O PSDB nunca se transformou em um partido que se organizou a partir da corrupção. Você não tem nenhum tesoureiro do PSDB preso. Nenhum. Porque não houve esse mecanismo de passar para o partido e o partido usar o dinheiro para eleger a pessoa. Pode ter havido uso de caixa dois. Em campanha de tal ou qual. Segundo o Aécio, esse dinheiro ia ser transformado em dívida. Não há crime aí. Você pode dizer, há mau comportamento. No meu julgamento, sim. Quer dizer, porque não tanto pelo fato de pedir o dinheiro, mas pedir a quem? Aquele. E porque não fez logo o documento jurídico. Mas não se trata de um dinheiro público. É dinheiro privado. É uma questão privada. Então, você não pode... Eu acho que nessa questão... A gente tem que ir com cuidado. Primeiro, eu acho que tem que apurar tudo. Mas tem que apurar. Quer dizer, e quem é que vai decidir? Que tipo de crime é? Ou se não houve crime, não sou eu. É a justiça. Eu não tenho capacidade para isso. Isso que eu estou dizendo sobre o Aécio, eu poderia dizer sobre o Lula. No que diz respeito ao que eu sei. O que eu vejo nos jornais, que é o negócio do apartamento, sei lá o quê e tal. Eu não tenho acesso à documentação. Tem muitas acusações, tem algumas coisas... E houve uma decisão da justiça. Se nós não acreditávamos que é na justiça, acabou o pilar da vida institucional. Mas é preciso que a justiça funcione. Se a justiça disser, bom, o senhor Aécio Neves fez tal coisa, eu tenho que aceitar. Você pode dizer, o juiz singular errou, tá bem. Mas depois vai na segunda turma, segunda instância, também errou. E vai na terceira, também errou e não dá. Ou você tem um sistema jurídico que separe, e tem que separar. Por quê? O que está acontecendo nessa questão de corrupção? Aquilo que no passado era culturalmente aceito, não é legalmente, culturalmente aceito, deixou de ser. O que era culturalmente aceito? O uso da chamada caixa 2. Eu me lembro que o presidente Lula, em Paris, fez uma declaração famosa em que ele dizia, não, isso é só caixa 2. Porque é crime, é. Mas capitulado de uma maneira diferente do outro crime que é o de corrupção. Ainda tem um terceiro crime que eu acho, que é a corrupção do Estado, das instituições públicas. É isso de você usar como base do poder. São situações diferentes. Todas são criminosas, mas o grau da criminalidade é diferente e quem vai julgar qual é, que tipo é, não sou eu, não sou nem advogado. Então, eu não acho que o PSDB tenha feito nada para obstaculizar a apuração de responsabilidades. Agora, acho que devia ser mais, ou seja, eu sou favorável que o PSDB seja mais autocrítico nessa matéria, como em várias outras, como na oscilação contra a defesa do que nós fizemos. No caso de respeito ao que dizia que era o arquivador-geral da república. Bom, no caso específico, era uma pessoa de alto nível de formação nos Estados Unidos, de Ravos e daquela. As acusações eram ridículas. E foi um momento em que havia ação popular, na verdade, no meu caso só houve ação popular, em grande quantidade. Houve um escândalo chamado, era o negócio das teles no Rio de Janeiro. Foi tudo absolvido. Agora, com o tempo, todos foram absolvidos porque não havia, era tudo, não havia substância. Então, naquele momento, era um momento que o Ministério Público estava muito ativo também, o que é bom, mas era de um ativismo dirigido. E nessas coisas, nunca houve pressão do governo, porque apoia ou não apoia. O Ministério Público foi independente. Isso foi parar na justiça. Na justiça, eu tive mais de 100 processos, não processos de crime, ação popular. Eu nunca contratei um advogado, quem me defende é o advogado-geral da União, que foi do Petit, o tempo todo. Porque não tem substância. Ele foi caindo, caindo, escrevendo, caindo, porque não tem substância. Quando veio o governo Lula, nada foi aberto. Eu desafiei. Abram. Reabram. Você pode reabrir. Reabre os processos. Não tinha. Não tinha. Você acha que ia andar de barato se tivesse uma base? Não tinha base. Ele fica martelando na ideia. Mas é isso que existe, não tem base. Veja, pela lei da ficha suja, ele não pode disputar a eleição. Não tem mais jeito. Não pode. A lei não foi eu quem fez. Foram eles que fizeram. Foi sancionada pelo Lula. Não fui eu. A lei diz claramente que, condenado em segunda instância, não tem condições de elegibilidade. O que eu vou fazer? Eu respeito a lei. Não é que eu queira isso. Não, queira ou não queira, não pode. Eles sabem disso. O que vão fazer? O que estão fazendo? Levar o nome até o final para denunciar no mundo todo. Mas a lei não é minha. É deles. E a lei foi feita pelo que eu já disse aqui, porque ninguém era condenado. Então foi isso. O Lula fez muita coisa. Primeiro como líder sindical, ele foi um líder sindical importante. Ele expressou o momento de transformação. Segundo, ele realmente mobilizou bastante o país e tomou medidas importantes. Acelerou o processo de distribuição de renda. Eu sei que houve a bonança econômica, mas é indiscutível o que fez. Isso fica. Fica o resto também. Na história fica tudo, o bom e o mal. E a história tem uma seguinte característica. Ela rejulga todo mundo a todo instante. O que é grande num dado momento, o outro não é. Até a Revolução Francesa, que era sagrada, houve uma época que deu a moda de mostrar que não, que não foi tanto assim. Napoleão é um bandido, é um herói. Quer dizer, quem está na chuva é para se molhar. Isso vale para o Lula como vale para mim. Você vai ser reavaliado, avaliado. Você tem que saber se você ou o que você fez para você, como foi na sua convicção. Você acha que você fez por razões, por propósitos seus, que você acha corretos. Que os outros vão pensar, se você olha para apertar um botão no meu nome, vai ver que eu tenho um apartamento em Paris. Eu sempre quis ter, nunca tive, não tenho. Tenho. Vou apagar. Quer apagar o quê? Deixa lá, não tem jeito. Não tem jeito. Ah, eu prefiro nem pensar, porque eu acho que, como eu disse aqui, a história se refaz. Depende dos eventos de momento, avaliar e tal. Mas, digamos, como eu disse sobre o Lula, eu fiz algumas coisas. Umas boas, outras mais. A história vai julgando. Isso eu não estou preocupado. Eu estou preocupado comigo. Quer dizer, eu tentei fazer aquilo que eu acredito. E eu sou uma pessoa que fala. Eu não sou uma fala. Eu antecipo o que eu acredito, o que eu vou tentar fazer. É isso. Agora eu durmo. Não estou preocupado com... A gente tem que estar muito preocupado com o que está fazendo. E outra coisa. A vida pública é muito importante, mas não é tudo. Você tem que ter a sua vida. E tem que gostar da vida. Eu gosto da vida. Tem que viver. Eu não vivo em função do que eu fiz, deixei de fazer, o que eu sou, título que eu tenho, dizer que eu sou isso ou aquilo. É bobagem. Eu gosto de muitas outras... Muitas coisas. Eu fui presidente com prazer. Nunca fiquei sofrendo, doente, com xilique. Nunca, 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 nunca. Deixei de ser presidente com prazer também. E estou vivendo hoje com prazer. Eu faço o que eu posso pra... Tenho lado ruim, de vez em quando. O pior de tudo é que você vai morrer e vai estar envelhecendo e não tem jeito. Isso é que é o agônico. E você vai sofrer por isso e vai fazer o quê? Vai se sentir mal só. Não. Vai tentar, enquanto você tem força, tentar fazer alguma coisa. E tentar você... Não digo nem ser útil para os outros. Uma fase da vida você não tem mais utilidade para os outros. Para você, você continua tendo. Tentar usar até o limite que você possa aquilo que, para você, é bom. A vantagem de você ter uma vida intelectual é que você se contenta com pouco. Hoje é um computador. Eu tinha uma caneta, tinha carro para escrever e um livro para eu ler. Eu estou feliz. Ah, é uma comida boa. Eu estou feliz da vida. Não preciso de muito para isso. O que foi feito, foi feito. Os outros vão julgar e tal. E eu sei que é assim. Tem outro lado que me deixa contente. Eu ando por aí. Por São Paulo, pelo Brasil, pelo mundo. E ela sabe. Eu ando sozinho. Muito raramente eu estou com segurança, corte e coisas desse tipo. Eu ando sozinho. E isso me faz sentir pessoa. Isso é bom. Não é para você ser preocupado com isso. Não estou preocupado. Eu ando despreocupadamente por aí. Pode ser ser arriscado. Mas é meu jeito.